Olá, concurseiro! Sou o professor Albert Silva, professor do CPEM, professor de Ciências Humanas. Vamos agora trabalhar o gabarito do simulado de Geografia PM Pernambuco, simulado com 10 questões, assim como tem no concurso, questões direcionadas à Geografia de Pernambuco. Vamos analisar um por um, muito mais do que saber e apontar a questão correta, é fazermos os comentários e identificarmos por que determinadas questões ou determinadas alternativas estão erradas. É tão importante quanto saber qual é a certa, é também saber qual é aquela que está errada. Então vamos lá analisar as nossas primeiras questões. Então nós temos aqui a primeira questão que fala sobre o polo gesseiro de Pernambuco, aonde está localizado. E aí nós temos que ter o conhecimento das mesorregiões de Pernambuco, apesar que esse conceito de mesorregião, nos últimos dois, três anos, ele não é mais utilizado de forma tão efetiva. Nós vamos ter o conceito de regiões imediatas. Mas vamos analisar aqui. O polo gesseiro de Pernambuco está localizado na seguinte mesorregião, questão tida como fácil. Nas aulas é identificado que a mesorregião em que o polo gesseiro tem mais evidência, que é a região do sertão, porém, o sertão é dividido em duas mesorregiões, que é aí onde é o importante, sertão do São Francisco e o sertão pernambucano. O polo gesseiro, especificamente, ele está no sertão pernambucano. Então, no sertão do São Francisco, nós vamos ter a fruticultura, devido às águas do rio São Francisco. A Gréste, zona da mata e região metropolitana, não entra aqui nesse contexto. Então, vamos lá para a segunda questão. Também ainda falando sobre o polo gesseiro. Então, assinar a alternativa que não corresponde ao município integrante do polo gesseiro de Pernambuco. Temos que ter uma noção mínima de cidades, dos municípios, as quais eles estão integrados, para que, a partir daí, a gente possa chegar a essa conclusão. Então, a alternativa que não corresponde ao município que integra o polo gesseiro é o seguinte. Você tem Araripina, Ipubi, Uricuri e Bodocó. Todas essas quatro estão inseridas dentro desse ramo de desenvolvimento econômico do sertão. O que é excluído daí é Serra Talhada. Ela não está diretamente ligada ao polo gesseiro, a economia destinada a essa virtude que existe nessa região. Serra Talhada, mesmo estando no sertão pernambucano, não está inserido dentro da lógica do polo gesseiro de Pernambuco. Questão 53. Nós temos o seguinte. O polo têxtil de Pernambuco está localizado na seguinte mesorregião, que é uma questão também tida como fácil, uma questão que está no edital, dentro do aspecto da economia de Pernambuco. Então, o polo têxtil está diretamente ligada ao agreste. Questão muito fácil aqui, onde você tem as cidades principais. Veja, não só elas, mas as cidades principais, que é Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e nós temos Toritama. Ao redor, as cidades, cinco vizinhas dessas três, que são as principais, também fazem parte do polo têxtil. Dessa forma, o agreste é a alternativa correta. A Zona da Mata, não. A região metropolitana já tem um desenvolvimento econômico mais ligado ao terceiro setor. O sertão de São Francisco, nós vimos na questão anterior, que é o polo gesseiro. E o sertão do São Francisco, o contrário. O sertão pernambucano é do polo gesseiro e o sertão do São Francisco é da fruticultura. Então, questão aí fácil, mais uma sobre economia. E aí nós vamos agora para a questão 54, que traz a seguinte, mais uma questão também sobre a economia de Pernambuco, ou um dos ramos da economia de Pernambuco. Assinala a alternativa que não corresponde ao município integrante ao polo têxtil de Pernambuco. O polo têxtil de Pernambuco está Caruaru, Santa Cruz de Ucaparibe, Toritama. Mencionamos na questão anterior. Belém de São Francisco e Surubim. Eu também acredito que você não teve nenhuma dificuldade para responder essa. Surubim fica próximo aqui de Toritama, mais próximo de Toritama do que de Caruaru e de Santa Cruz. Belém de São Francisco, o próprio nome, né? Belém, São Francisco. Então, não se insere dentro dessa região aqui do Agreste. Alternativa correta, que era para você identificar qual era a errada, é a letra D. Belém de São Francisco. Alternativa errada, que você deveria marcar, letra D. Vamos para a questão 55. A região do Agreste é a maior bacia leiteira de Pernambuco, produzindo cerca de 75% de todo o leite de vaca no estado. De olho nesse mercado, o Sebrae promoveu uma ação de melhoramento genético para ajudar a recompor o rebanho leiteiro. Então, é uma frase apenas de contextualização e nós vamos para a pergunta. Sobre o assunto, podemos afirmar que, exceto a economia do Agreste meridional tem na pecuária leiteira sua principal base, sendo a região conhecida como a bacia leiteira do estado, participando com mais de 20% da produção total do leite em Pernambuco. Essa questão está dando dados aí errados. Participando de 20% da produção de leite, o Agreste meridional, não, esses dados aí eles estão incorretos. Letra B. Segundo dados do IBGE de 2008, os maiores produtores de leite de Pernambuco são os municípios de Buique, Itaíba e Pedra. Esses não são os maiores. Letra C. A produção do Agreste responde por cerca de 75% do leite beneficiando o estado. O que está errado aí é o percentual. É muito elevado. Letra D. Dados da Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco, a DAGRO, aponta que o estado possui 97 estabelecimentos com inscrição no Serviço de Expensão Estadual, implantados a 13 agroindústrias cadastrais no CIF, Serviço de Expensão Federal, ligado ao Ministério da Agricultura. Dados incorretos. Essa questão, ela se torna um nível um pouco mais elevado porque ela traz dados. E dados, você tem que ter minimamente a certeza de que está apresentando e que os dados que são apresentados aqui são dados confiáveis. Dessa forma, esses dados aqui, a maioria das alternativas aqui, A, B, C e D, elas estão erradas pela apresentação de dados incorretos. A alternativa correta, logo, seria a letra E. Ainda no quesito leiteiro, segundo a organização da Agriagresti, a produção da região responde por cerca de 25% de todo o leite beneficiado no estado. Veja, a letra A dava 20%. Ela teria um percentual a mais. A resposta correta, a alternativa correta, letra E. 25% da produção de leite beneficia vem do estado de Pernambuco. Questão 56, que é uma questão relativamente fácil, mas minimamente você tem que ter o conhecimento sobre os municípios do nosso estado. Quais dos municípios a seguir não compõem a bacia leiteira de Pernambuco? Você tem São Bento do Una, Capoeiras, Garanhuns, Venturosa e Jupi. A alternativa correta aí é Jupi, que não está dentro desse cenário de potência de economia leiteira. Não é a base da economia leiteira e ele não está dentro da bacia leiteira Jupi, diferentemente de Venturosa, conhecida como a Terra do Queijo, Garanhuns, Capoeiras e São Bento do Una. Questão 57, quais dos municípios a seguir não compõem a bacia leiteira de Pernambuco? Mais uma, muito parecida com a que foi a 56. e 6, para sabermos também qual desses não compõe a bacia leiteira. Então você tem Lagoa do Ouro, Itaíba, Saloá e Brejão. E você tem também Salgueiro. A alternativa errada que você tem que assinalar aqui é Salgueiro. Salgueiro não está dentro do contexto da bacia leiteira de Pernambuco. Você tem Lagoa do Ouro, você tem Itaíba, você tem Saloá, você tem Brejão. Mas Salgueiro não está dentro desse contexto. Questão 58, ela está aqui dividida, tá certo? Então a gente tem aqui o enunciado, os dados, e depois a gente vai aqui para as alternativas. Sobre a economia de Pernambuco, confira os dados da bacia leiteira de Pernambuco. Então nós vamos ter aqui algumas informações importantes. 22 municípios formam a bacia leiteira. Um milhão de cabeça de gado compõe e fortalece essa bacia leiteira. Então você tem ao lado ali os municípios que compõem a bacia leiteira. No mapa você tem a sua localização geográfica. Minha pergunta é a seguinte. Sobre esta realidade, podemos afirmar, exceto, a seca de 2012 prejudicou enormemente a produtividade leiteira? Não. 2012 não foi um ano de seca exacerbada aqui em Pernambuco. A pior seca dos últimos 60 anos tem imposto ao rebanho pernambucano novas perspectivas produtivas na região. Letra C. A praga da conchonilha de Carmin dizimou as plantações de palma da região. Letra D. Com a ausência da palma para alimentar o gado, os produtores experimentam pela primeira vez a cana de açúcar na ração. Foi o que salvou boa parte dos animais. Itaíba é o menor produtor de leite de Pernambuco. Veja. Sobre esta realidade, bacia leiteira, pode-se afirmar que quatro estão corretas, um estão errada. A seca de 2012 prejudicou enormemente a produtividade leiteira. A letra B. A pior seca dos últimos 60 anos tem imposto ao rebanho pernambucano novas perspectivas. Essas que remontam à seca, elas estão dentro do contexto. A letra D. A letra C fala de pragas, como a conchonilha de Carmin. Ela faz com que o rebanho, a depender da força dessa praga, tenha um processo de morte muito acelerado. E a Palma também, ela teve essa experiência. Então, a resposta errada, automaticamente, a letra E. Itaíba é o menor produtor de leite de Pernambuco. Dessa forma, a gente tem aqui cinco questões dentro do mesmo contexto. E esse mesmo contexto traz situações muito próximas aonde que, dentre as três questões que nós tivemos aqui sobre bacia leiteira, essa aqui está com um nível de dificuldade maior do que as outras. Então, nós vamos aqui para a questão 59. Constitui importante polo econômico de Pernambuco, exceto, ou seja, qual dessas cinco alternativas estão erradas? O polo de fruticultura em Petrolina? Correto. O polo texto em Toritama? Correto. Polo industrial de Abreu e Lima? Correto. Polo médico em Recife? Correto. Polo leiteiro em Bezerros? Então, essa afirmação, ela destoa, porque a bacia leiteira de Pernambuco não chega até Bezerros e Bezerros não é, não tem uma predominância dentro dessa cultura. então, a alternativa errada que você marcaria, a letra E. A última questão, mais uma sobre economia, constitui importante polo econômico de Pernambuco, exceto, mais uma questão, dentro da mesma lógica, você vai ter quatro alternativas corretas e uma errada. e o tópico economia. Letra A. Polo digital em Sanharó, polo texto Santa Cruz do Capibaribe, polo industrial Vitória de Santo Antão, polo fruticultura Lagoa Grande, polo leiteiro Garanhuns. Essa questão aí está bem simples, está dada. Polo digital em Sanharó. Polo digital nós não vamos ter, nós vamos ter na região metropolitana, onde nós temos um terceiro setor muito forte da economia. Então, a questão errada logo é a letra A. Com isso, a gente fez o gabarito desse simulado de geografia, trazendo todas as dez questões, que é a regra, que é o padrão do concurso, trazendo a resposta correta e nos pontos em que é necessário identificar quais eram os erros das outras alternativas. Para isso, desejo a você uma boa sorte nos seus estudos, concurseiro continue mantendo o seu foco, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.